Olá a você em todo o Brasil, eu sou o Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Brasil em Pauta. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje no programa a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva. Seja bem-vinda. Obrigada Luciano, bom dia a todos. Na pauta do programa de hoje o decreto do SAC que regulamenta o serviço de atendimento ao consumidor. Diz qual o tempo de espera no 0800 entre outros quesitos. O crédito e o direito à informação, ou seja, o consumidor deve ter direito a todas as informações referentes ao crédito. Seus direitos, os perigos do crédito rotativo, entre outros. E é claro, vamos conversar também sobre garantia de produtos. Como proceder com produtos com defeito, como resolver a questão. Esse item é campeão de reclamações entre os consumidores do Brasil. Nós começamos a conversar ao vivo agora com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem de São Paulo, capital da Rádio Bandeirantes, com Leandro Manso. Alô Leandro, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia a você, Juliana. Olha, eu queria saber, eu queria que a senhora inicialmente destacasse os principais pontos desse decreto publicado pelo Ministério da Justiça, Juliana. Perfeito, Leandro. Eu acho que a primeira coisa que é importante ressaltar é que no Brasil nós não tínhamos um padrão, um marco legal que estabelecia minimamente um padrão de atendimento ao consumidor via call center. Com a mudança da tecnologia, com o avanço da economia, as empresas passaram a deixar de lado o atendimento pessoal e a investir em atendimento via telefone. Isso foi gerando um problema complicado para os nossos consumidores no Brasil, porque eles precisavam, para resolver seus problemas ou buscar informações, de entrar em contato com a empresa. Eu acho que o primeiro grande ganho foi o envolvimento de toda a sociedade na discussão desse marco legal. Eu acho que é importante que o ouvinte e o telespectador saibam, isso foi discutido durante um ano todo dentro do âmbito do Ministério da Justiça. Qual que é o primeiro direito básico em relação ao saque? É a gratuidade. É que todas as vezes que o consumidor tiver um problema ou precisar acessar uma empresa para ter uma informação ou para fazer uma reclamação, isso tem que ser feito gratuitamente. Segundo, essa informação do telefone, da gratuidade, tem que chegar com muita facilidade, com muita eficiência ao nosso consumidor. Terceiro, que é importante também, tanto quanto a gratuidade, é que o consumidor tem direito ao atendimento humano. Aquela coisa de falar com a máquina, e que o nosso povo, o nosso consumidor brasileiro, não aguentava mais não ter direito ao menos a expor o seu problema para um atendimento humano. Um quarto destaque que eu daria é o fato da empresa agora ter prazo para resolver o problema. Então, acho que é importante que nós, além de procurarmos no decreto 6523, nós estabelecemos também, além de trabalhar com acesso, com a gratuidade, o nosso esforço foi no sentido de que o mercado, de que as empresas sejam eficientes e resolvam de uma maneira rápida a reclamação dos consumidores. Eu acho que, assim, do decreto do SAC, claro que nós temos uma outra interface que veio depois, que é o consumidor ter o direito à cópia da gravação. E eu acho que isso também é uma coisa muito importante, sob o aspecto de que, se lhe for negada esta cópia da gravação, há uma presunção legal de que aquilo que ele estava alegando é verdadeiro. Então, acho que, em linhas gerais, seriam os cinco principais pontos que nós temos hoje em relação à regulamentação do call center no Brasil. Alguma outra pergunta, Leandro? Por favor, Luciano, eu pergunto para a Juliana se os setores financeiros, setor bancário ou até mesmo o de telefonia são os que mais preocupam e os que mais, vamos dizer assim, têm dado trabalho para o consumidor. Se são esses dois setores os principais na linha de reclamação. Eu quero, Leandro, você acertou, assim, em cheio, realmente, hoje, quando você observa os rankings de reclamações dos PROCONs, acho que é importante também a gente salientar para todos que, hoje, o Ministério da Justiça, o nosso departamento, tem um sistema que integra os PROCONs brasileiros. Ainda não integra a maioria deles, a totalidade deles, mas a grande maioria. E nesse sistema que capta, diariamente, no balcão de atendimento dos PROCONs, as reclamações dos consumidores, daquilo que o consumidor brasileiro tem reclamado, sobre o que ele tem reclamado, a telecomunicação no Brasil. E os assuntos financeiros são os dois principais problemas que afligem o nosso consumidor. Tem um terceiro, que começa a dar uma certa preocupação para todo o sistema nacional de defesa do consumidor, que é a questão de produtos do Brasil. Nós temos uma... Começou a... São as dores do crescimento, eu diria. Na medida em que nós temos... Isso é uma questão positiva, acesso a crédito e a bens e serviços. A nossa população consegue ter um pouco... O acesso traz um pouco mais de qualidade de vida, sobre o aspecto material, o que é uma questão positiva para a nossa economia e para a nossa sociedade. De outro lado, vem também os problemas associados a eles. Então, a questão financeira, do crédito que nós vamos tratar aqui ao longo desse programa. A questão de telecomunicações. Hoje, nós temos mais serviço móvel pessoal do que população no Brasil. Nós já chegamos a 200 milhões. O que tem um dado positivo, mas isso também tem gerado uma demanda imensa. E, de outro lado, os produtos eletroeletrônicos, que têm gerado também uma certa preocupação para os órgãos de defesa do consumidor em relação ao seu pós-venda, em relação aos defeitos que aparecem depois de estarem na mão do consumidor. Este é o programa Brasil em Pauta, hoje com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Vamos à Goiânia, da Rádio 730M, fala Samuel Estraioto. Alô, Samuel, bom dia. Olá, bom dia a você. E bom dia, a diretora do Departamento de Proteção, Juliana Pereira. Bom dia. Pode fazer a sua pergunta, Samuel. Diretora, eu começo perguntando a senhora o que mudou nos serviços regulados pelo Poder Público Federal a partir do decreto de 2008, decreto 6.523, um serviço de atendimento ao consumidor. Samuel, eu acho que é muito importante a sua pergunta, porque, de novo, me dá a oportunidade de esclarecer ao cidadão, ao ouvinte, ao telespectador, que até a edição do decreto, quando o consumidor procurava pela empresa ou pelo serviço regulado, ele não tinha uma regra clara de como ele deveria ser atendido. De outro lado, se ele não tinha essa regra clara, o Poder Público, ou até mesmo os órgãos de defesa do consumidor, não tinham como intervir, fiscalizar, multar por mau atendimento. Então, eu acho que esse é um dado muito concreto. Segundo, os dados do SINDEC, que é o sistema que registra todos os dias as demandas dos consumidores, as reclamações dentro do nosso país, tem mostrado que algumas melhorias nós já conseguimos, principalmente em alguns setores, desculpa, sobre o aspecto do acesso, sobre o aspecto do cancelamento de serviços. Nós tínhamos uma dificuldade imensa, continuamos tendo, não estou aqui dizendo que acabaram-se os problemas, não é bem isso, mas nós conseguimos ter os indicadores favoráveis no sentido. Há, hoje, um acesso do consumidor, mas a maior acesso do consumidor ao call center, principalmente dos serviços regulados federais, que são objetos da nossa regulamentação. E, de outro lado, também nós temos um pouco mais facilitado e objetivado o direito a cancelar o serviço. Claro que nós temos ainda muito a se fazer, só que é importante que se diga que o que tem a se fazer de uma maneira muito clara é o mercado, as empresas, apresentarem uma resposta ao cidadão. Acho que é oportuno comentar, meu caro Samuel, que nós tivemos, nos últimos dois anos, mais de 50 milhões de reais aplicados em multas nas empresas reguladas federais por conta de descumprimento do decreto. Então, hoje nós temos um marco legal e temos como fiscalizar e sancionar as empresas que descumprem com esse marco legal. De outro lado, telecomunicações, como foram os retores mais reclamados sob o aspecto do cumprimento do decreto do saque, contra duas grandes empresas do setor de telecomunicações, pesam duas ações de 300 milhões de reais cada uma. Então, acho que é importante dar esse destaque para que o cidadão saiba que, primeiro, nós temos esse marco legal, temos como fiscalizar, e é importante que ele nos ajude, na medida em que ele não for bem atendido, o problema dele não for resolvido imediatamente, de forma eficiente, e de outra maneira, ele não ter acesso à gravação, ou questões relativas ao saque, que ele procure o PROCON, que ele procure o Ministério Público e faça a sua denúncia, porque nós, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, temos todos os dias trabalhado no sentido de fiscalizar e obrigar o cumprimento por parte das empresas. Alguma outra pergunta, Samuel? Sim. Diretora, nas compras pela internet, o consumidor, ele não tem a oportunidade de ver o produto, apenas uma imagem ilustrativa, e quando o produto chega à casa do consumidor, às vezes, não corresponde à expectativa dele sobre o produto. E as empresas, algumas, existem casos que não aceitam a devolução do produto. Eu gostaria de saber o que prevê a legislação nesses casos e o que o consumidor, ele deve fazer. Olha, a lei prevê, e é interessante o que você está comentando, que a lei prevê há 21 anos, a lei está entrando no seu 21º ano de existência, que um produto comprado fora do estabelecimento comercial, seja por telefone, por internet, fora do estabelecimento, o consumidor tem sete dias, após o recebimento do produto, de posse do produto, o consumidor tem sete dias para devolver o produto. E é interessante, devolver, o legislador deu a prerrogativa ao consumidor de devolver sem justificativa, é simplesmente o prazo de arrependimento. Por quê? Poderia ser que havia uma discordância entre aquilo que estava sendo ofertado e o que, efetivamente, ele recebeu. Pode ser que ele, num ato de impulso, comprou aquele produto e depois achou que não era oportuno comprá-lo. O legislador permite ao consumidor o direito de, depois de receber um produto comprado fora do estabelecimento, ter sete dias para devolvê-lo. Caso o fornecedor não apresente um procedimento claro ou não atenda adequadamente o consumidor, é importante que ele saiba que no Brasil nós temos uma rede de proteção aos consumidores. É um sistema que funciona tanto no nível municipal, estadual e no âmbito nacional, que é composto pelos PROCONs, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e também por várias entidades da sociedade civil que atuam na defesa dos consumidores. Qualquer um deles está apto a receber, então, a denúncia desse consumidor, a reclamação desse consumidor, frente à negativa de receber de volta o produto que ele não quer ficar, uma compra fora do estabelecimento. Estamos entrevistando a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva, nossa convidada de hoje no programa Brasil em Pauta, transmitido pela EBC Serviços. E agora vamos a Maceió, Alagoas, da Rádio Gazeta 1260M, a participação de Carlos Miranda. Bom dia, Carlos. Bom dia, Luciano. Bom dia, diretora Juliana Pereira. É um prazer estar falando com vocês. Agora, com relação ao consumo, a relação de consumo de serviços, acho que é o maior problema que nós temos aqui. Nós sempre recebemos ligações dos nossos ouvintes, das pessoas, com relação, por exemplo, a serviços de energia elétrica, a serviços de água, de telefonia, que as pessoas nem conseguem falar com o SAC. Elas têm dificuldades. Por exemplo, recebemos ligações hoje de pessoas que tentam falar com a Eletrobras Alagoas, que é a empresa de energia elétrica, por exemplo, demoram duas horas para conseguir uma ligação, para conseguir falar. Então, nós estamos ainda lá na ponta da falta de informação para o consumidor e, principalmente, esse consumidor de serviços. O que esse consumidor deveria fazer? O que ele pode fazer quando ele não consegue nem fazer a reclamação ainda, diretora? Bom dia, Carlos. Bom dia, ouvintes de Maceió. Acho que é importante, novamente, dizer que o consumidor, no nosso país, ele tem direitos, primeiro, consagrados na Constituição Federal. Acho que é sempre importante comentar isso. A nossa Constituição de 88 traz a defesa do consumidor, a proteção do consumidor como dever do Estado brasileiro e, mais do que isso, como princípio da ordem econômica. Então, qualquer empresa, qualquer mercado que explore um serviço tem que ter, por princípio, a proteção ao consumidor. Então, é assustador imaginar que um consumidor brasileiro não consegue sequer ter acesso a reclamar. Partindo disso, eu acho que é importante que esse consumidor procure o PROCON da cidade, faça a sua denúncia. Acho que é importante também, eu achei que é oportuno comentar, nós temos no nosso país as agências reguladoras. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ela também tem uma rede de atendimento regionalizada. Eu não me recordo, nesse instante, se Alagoas, Maceió, especialmente, tem um escritório da ANEEL. Mas a ANEEL tem um telefone também de contato que pode ser facilmente identificável no site da ANEEL. De toda maneira, é inaceitável, no século XXI, no Brasil que nós temos construído ao longo dos últimos anos, que um cidadão brasileiro não tem acesso à reclamação. É um caso grave e precisa ser levado ao conhecimento das autoridades locais. Seja no PROCON estadual de Alagoas, que conhecemos e sabemos que tem um trabalho forte, mas também no Ministério Público ou na Defensoria Pública. O consumidor tem direito a reclamar, tem direito a ser ouvido. Mais alguma pergunta, Carlos? É só uma colocação rápida, Luciano, para a diretora, que é o seguinte, com relação à disparidade que nós temos no país, nós temos um país bastante continental. E Alagoas, por exemplo, é um mercado, são pessoas que nós vivemos ainda com muito analfabetismo, as pessoas não têm uma cultura de reivindicação. Não seria o caso de, para esses direitos do consumidor, para essa questão de termos uma publicidade, talvez uma informação mais regionalizada, para que as pessoas possam ter um acesso mais fácil, menos mecânico nessa situação, porque as pessoas ainda estão acostumadas aqui a ouvir, a conversar com as pessoas, não com uma gravação, coisas... Vocês já pensaram em uma descentralização? Pudesse acontecer alguma coisa nesse sentido, de acordo com cada região do país, principalmente? Carlos, é importante salientar que a própria legislação de defesa do consumidor, ela federalizou a defesa do consumidor. Então, é importante que nós temos no Departamento Federal, as incumbências federais, que é de trabalhar na coordenação do sistema nacional, de elaborar uma política nacional, mas nós temos nas unidades federativas também, a competência da defesa do consumidor. Tanto é que as assembleias legislativas dos estados, e até mesmo as câmaras de vereadores, elas podem legislar em alguns temas de defesa do consumidor. Então, é importante, eu concordo com você, nós temos várias realidades distintas no nosso país. Então, é importante realmente que se estabeleça uma política de defesa do consumidor que tenha uma aderência grande com o público ou com o cidadão local. Acho que, por isso, o departamento tem trabalhado de uma maneira muito forte, com todos os PROCONs estaduais, com os governos estaduais, e até com a sensibilização de prefeituras, de prefeitos, no sentido de que amplie o atendimento ao consumidor nos seus municípios. É importante que se garanta esse acesso ao cidadão, porque, numa economia de mercado, como a economia que nós vivemos, o exercício da cidadania passa também pela questão do consumo. Nós temos um novo tema hoje na agenda nacional, que é a cidadania econômica. Nós temos várias políticas em âmbitos locais e nacional no sentido de impulsionar o consumo, o que é muito bom para o nosso país. De outro lado, nós temos que cuidar também do nosso consumidor e possibilitar a ele o exercício do seu direito enquanto consumidor. Por isso, é importante, sim, que nós tenhamos políticas regionalizadas e que os nossos estados e municípios se envolvam na promoção desses direitos para que nós consigamos chegar a esse público, a esse cidadão que tanto precisa do nosso atendimento. Você está ouvindo o programa Brasil em Pauta, que tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. E agora vamos a Salvador, da Rádio Excélsior. Fala Janser Serqueira. Alô, Janser, bom dia. Um abraço, Luciano, ouvintes da MBC e todos do Brasil. Um bom dia, diretora Juliana Pereira Silva. A nossa pergunta é sobre quando é que o consumidor vai ter a certeza de que ao fazer um contato com a empresa pelo SAC e a reclamação dele vai ser atendida num base aceitável e se não for, a empresa vai ser efetivamente punida. Bom dia, Yancey. Rádio Excélsior, bom dia, Salvador. Acho que é uma pergunta, me permita a franqueza. Acho que é uma pergunta que eu faço muita questão de responder, mas no mercado, as empresas que fornecem no nosso país é que deveriam ser perguntadas. Porque o Poder Público Federal, o Poder Público Estadual e até o Poder Público Municipal tem feito a sua parte. Estabeleceu uma regra, tem os órgãos de proteção e defesa do consumidor, no sentido de que todas as empresas cumpram com o seu dever legal. De outro lado, quando elas não têm cumprido, efetivamente elas têm sido punidas, meu carinho Yancey. Nós temos hoje mais de 50 milhões de reais aplicados em multas pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor só por descumprimento ao decreto do SAC. 50 milhões no último ano só em relação ao mau atendimento prestado aos consumidores. E temos também duas ações na Justiça hoje contra duas grandes empresas de telecomunicações porque não cumpriram com o decreto que regulamentou o SAC, ou seja, não atenderam bem os consumidores. É importante que se diga que do lado do Estado e do lado do consumidor todos temos feito a nossa parte. O consumidor tem reclamado, tem exigido, o Estado tem promovido a regulamentação, a despeito de promover a regulamentação, tem também feito uma fiscalização em parceria com os PROCONs estaduais, PROCONs municipais, ministérios públicos, no sentido de obrigar as empresas a cumprirem com a lei. O que é mais interessante, o que nós estamos pedindo, exigindo através da regulamentação e da fiscalização, é que as empresas cuidem dos seus clientes, atendam bem os seus clientes. E eu acho que é importante que se diga isso. O que o Estado tem promovido é dizer para a empresa atender bem o seu cliente. Não deveria nem precisar de o Estado ter que fazer isso e nem fiscalizar quando isso não acontece. Porque deveria ser um princípio básico de qualquer empresa atender, respeitar os direitos do seu consumidor. Alguma outra pergunta, Yancey? E sobre produtos com defeito, diretora, a empresa pode anunciar um produto com avaria para vender, respeitando aquilo que a lei determina? E se essa avaria prosseguir e provocar mais danos ao produto, o consumidor tem direitos também na sequência? Yancey, a pergunta é o produto, se é permitido vender um produto que já tem uma avaria reconhecidamente, ou um produto que era novo e apresentou um defeito? O produto com avaria, que é colocado à venda, inclusive por propaganda, por publicidade. Nós não temos, e é importante essa pergunta, porque nós temos várias mega super liquidações nesse país, então é muito importante essa sua pergunta. Nós não temos no nosso ordenamento jurídico nenhuma regra que impossibilite o fornecedor de vender um produto que tenha uma avaria, que não, agora é importante que se diga, que não prejudique o funcionamento adequado daquele produto. Então, eu vou dar um exemplo para o nosso ouvinte. Se eu tenho uma geladeira, por exemplo, que vai ser comercializada a um custo mais baixo, porque ela traz um risco, tem um risco na sua pintura. Isso compromete a qualidade e o funcionamento da geladeira? Claro que não, isso compromete a estética da geladeira, comprometendo a estética, ela poderia ser vendida um pouco mais barata. Estou comentando isso por quê? Porque quando a avaria, ou popularmente chamado defeito, for um defeito que comprometa a qualidade, o funcionamento do produto, isso não é permitido. Por quê? O consumidor vai pagar por um produto que ele vai ter o uso comprometido. Então, é importante nós dividirmos essas duas categorias. Quando há uma avaria que simplesmente prejudica uma questão estética de um produto e, de outro lado, uma avaria ou um defeito que comprometa o uso do produto, me parece que não é razoável e, portanto, não seria adequado que houvesse a comercialização. De todo modo, até aquele que tem uma avaria mínima de estética, é direito do consumidor saber qual é e ter explicitado no ato da compra o porquê aquele desconto lhe está sendo oferecido. Porque é direito dele saber que, de alguma maneira, há uma fissura na pintura, algum dado que não comprometa a qualidade, mas que esteticamente está sendo comercializado com defeito e, portanto, mais em conta. Vamos seguindo na programação e agora vamos à Foz do Iguaçu, no Paraná, da Rádio Cultura. Fala Cida Costa. Alô, bom dia, Cida. Bom dia, Luciana. Bom dia, senhora Juliana. A minha pergunta daqui de Foz do Iguaçu é o seguinte. Nós estamos praticamente na fronteira com Paraguai, Cidade Leste e Porto Iguaçu. E a concorrência também no mercado, nesse mercado, é muito grande aqui. Disputamos com dois países. Mas nem por isso as ações no que se refere a reclamações de eletrodomésticos, principalmente um dos casos que chamou a atenção aqui, elas são poucas. Pelo contrário, são muito grandes as reclamações com relação a essa situação. Eu pergunto para a senhora. Será que se com rigor a maior diminuir essas ações, inclusive na justiça que a gente tem aqui de caso, na justiça, não diminuir ainda mais? Principalmente as grandes redes que detectam o problema constantemente. e parece que eles não dão muita atenção para o código, essa defesa ao consumidor. Bom dia, Cida. Obrigada pela sua pergunta. Claro que é importante que quem comercializa um produto ou quem industrializa um produto tenha toda a cautela e a preocupação necessária com a qualidade daquele produto depois que vai ser colocado no mercado. É importante salientar. Nós estamos quase 20 anos depois do Código de Defesa do Consumidor, que foi um pacto de toda a sociedade brasileira, que teve como duas bases. A primeira, claro, a garantia e ao respeito ao cidadão consumidor. De outro lado, estabelecer um standard mínimo, um padrão mínimo para os produtos comercializados no nosso país. Então, de novo, antes de colocar no mercado, esse produto precisa ter a certificação e os controles de qualidade para não gerar nenhum custo a mais e nenhum prejuízo ao consumidor. Vamos imaginar uma produção em massa, uma distribuição em massa, eventualmente pode ser que um ou outro tenha um produto de fabricação. Isso é estatístico, às vezes. Então, qual que seria a segunda preocupação nesse sentido? É o pós-venda. Na medida que esse produto chegou à mão do consumidor, o fornecedor, a empresa, tem que prontamente, como acontece em grandes jurisdições, em outras jurisdições do nosso mundo globalizado, ele prontamente deve sanar o vício ou defeito. Vício é tecnicamente falando, mas sanar o defeito, trocar o produto e resolver o problema do consumidor. É inadmissível que órgãos de defesa do consumidor e a justiça estejam atoladas de produtos que o consumidor comprou e não conseguem resolver o problema. Eu acho que essa responsabilidade tem endereço certo e com toda a transparência. É a indústria e o varejo. A indústria que tem que cuidar da qualidade do produto colocado no mercado brasileiro e o varejo que tem que ajudar o consumidor brasileiro no sentido de não distribuir um produto que tem, eventualmente, gerado imensos problemas para os consumidores. Alguma outra pergunta, Cida? Só para encerrar, eu queria saber dela se na cidade de fronteira, se ela tem um balanço, uma estatística, alguma coisa que nos informe, é no que se refere a essa situação. Por exemplo, nós temos um panorama. As outras fronteiras também que concorrem, de repente, com outro mercado externo, como Paraguai e Argentina, tem um panorama disso? Olha, nós não temos, minha cara Cida, nenhuma estatística sobre exatamente essa comercialização, esse comércio fronteiriço. Agora, é importante salientar, e aí uma fala bem voltada para a Foz do Iguaçu mesmo, para esse tipo de atividade. Hoje, nós temos, no âmbito do Mercosul, um comitê que reúne as quatro autoridades de defesa do consumidor do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, eu gostaria de deixar registrado que, dada a especificidade dessa questão da fronteira em Foz do Iguaçu, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor está à disposição, tanto do PROCON local, quanto das autoridades em Foz do Iguaçu, para que a gente possa tratar de uma maneira especial, de uma maneira particular, esse caso do comércio em Foz do Iguaçu, que tem aqui o envolvimento de outras jurisdições. Este é o programa Brasil em Pauta, recebendo hoje a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira da Silva. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado, ainda hoje pela manhã, na página da Secretaria de Imprensa da Presidência da República, na internet. O endereço é www.imprensa.planalto.gov.br. Vamos a Colinas, no Tocantins, da Rádio Boas Novas, Arnaud Ferreira. Alô, Arnaud, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, dona Juliana Pereira. Uma das coisas que nós temos percebido é que a compra de mercadorias via internet, ela tem aumentado consideravelmente. juntamente com esses valores agregados de consumo e também o crescimento dessas vendas pela internet, também crescem as reclamações. Quais são as políticas voltadas para o consumidor que amenizem os prejuízos de produtos que vêm com defeito para o consumidor? Bom dia, Colinas, no Tocantins. Bom dia, Arnaud. Acho que é importante destacar, como você fez em relação ao comércio eletrônico, que a legislação brasileira, que o Código de Defesa do Consumidor, que nós temos, ele contempla ou ele protege todas as relações de consumo, inclusive a compra feita através do comércio eletrônico. Você tem toda razão. Há um aumento considerável nas transações comerciais através da internet. É uma tendência, é uma tendência mundial, o crescimento dessas transações. Então, primeiro, é importante dizer que o Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor nessas circunstâncias. E que, quando ele, eventualmente, tenha um problema, ele tem também os mesmos direitos do que aquele consumidor que foi até o estabelecimento comercial. Aliás, ele tem um mais especial ainda, que é o direito de, depois de receber o produto, ter um prazo de sete dias para devolver esse produto. Então, é importante destacar essa proteção. E, também, de outro lado, destacar que nós, no âmbito do Poder Executivo, em parceria com o Poder Legislativo, temos avaliado a necessidade de regulamentar alguns pontos específicos em relação ao comércio eletrônico. Mas, no geral, é importante se destacar que esse consumidor está protegido pelo acaboço jurídico nacional e que qualquer problema que ele tenha nessa contratação, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Arnô, mais alguma pergunta? Com relação, diretora, hoje, as empresas de telefonia celular são recordes de reclamação. E, juntamente com essas reclamações, a gente percebe que o serviço de atendimento ao consumidor é precário. E, já não é de hoje que os clientes vão aos PROCONs reclamar desses atendimentos. existe hoje algum trabalho por parte do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça para viabilizar ou articular mais o processo de atendimento entre cliente e empresa de telefonia celular? Meu cara, quase uma grande parte da nossa agenda é trabalhar no sentido de que o próprio mercado, de que as empresas atendam e recebam e processem com eficiência as reclamações dos consumidores brasileiros. Eu acho que é muito importante destacar o que você colocou, o cliente e a empresa. Me parece que a relação cliente-empresa, ela deveria ser pautada numa presteza e numa qualidade que nem precisaria do Estado ter que intervir para isso, porque é uma questão de mercado. Quanto melhor você trata o seu cliente, mais satisfeito está o seu cliente e menos clientes vão deixar a sua empresa. Me parece que essa é uma lógica absolutamente secular e que deveria permear as relações em telecomunicações no nosso país. Lamentavelmente, ainda nós não chegamos a esse nível de compreensão por parte das empresas e o Estado tem feito a sua parte. Eu acho que é importante destacar pelo menos três frentes de ação que o departamento tem tido. Uma é de monitoramento do mercado. O departamento de produção de defesa do consumidor tem monitorado de uma maneira muito atenta a esse mercado de telecomunicações no sentido de fiscalizar principalmente as questões de mal atendimento, de ineficiência do atendimento. De outro lado, nós temos procurado de uma maneira bastante pautada com base nas reclamações dos consumidores cobrado da Agência Nacional de Telecomunicações estabelecido um diálogo responsável com a agência no sentido de também fazer parte desse grupo do serviço público do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor no sentido de melhorar o serviço não só a qualidade do serviço prestado mas também a qualidade do atendimento prestado e de outro lado nós temos no âmbito do Ministério da Justiça do Departamento um trabalho de indicadores públicos de defesa do consumidor onde a própria empresa se compromete publicamente em melhorar. três das grandes empresas de telecomunicações no Brasil aderiram no final do ano passado a esse projeto e tem se comprometido é importante a gente ter claro que o Estado faz fez e fará sempre a sua parte porque esse é o motivo pelo qual o Estado existe o Estado diga-se sistema nacional do DPDC ao Ministério Público aos PROCON de outro lado é importante que o mercado apresente uma mudança ao nosso consumidor porque ninguém mais aguenta ser tratado de uma maneira demorada ou ineficiente. E agora vamos a Teresina no Piauí a Rádios Verdes a Rádio Verdes Campos participa com Fábio Brito Alô Fábio bom dia Muito bom dia Luciano Seixas bom dia diretora Juliana Pereira olha o meu primeiro questionamento é o seguinte o PROCON aqui no Piauí ele iniciou recentemente uma fiscalização para apurar a denúncia de existência de cartel envolvendo postos de combustível de Teresina para se ter uma ideia o litro da gasolina chegou a quase 3 reais aqui na capital em diversos postos quais as ações do Ministério da Justiça através do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor para tentar combater esse reajuste desenfreado não só em Teresina mas em todo o país Bom dia Teresina bom dia meu estado querido do Piauí bom dia Fábio acho que é importante destacar duas informações para os ouvintes a primeira é que o PROCON do estado do Piauí tem uma especificidade é um PROCON ligado ao Ministério Público ele é um órgão de Proteção e Defesa do Consumidor mas a atuação dele do ponto de vista de atendimento é feito no âmbito do Ministério Público esse é um registro que eu gostaria de fazer o segundo registro é que se tratando de cartelização ou de alinhamento de preços essa é uma área muito nós temos dentro do Ministério da Justiça uma área específica para isso que é o Departamento de Proteção e Defesa Econômica não é? que trabalha nos temas em relação a combate a cartéis ou qualquer infração a ordem econômica sobre a perspectiva da falta de concorrência nesse sentido é importante destacar que o trabalho feito pelo Ministério Público do Piauí no âmbito da Defesa do Consumidor tem um pouco o apoio dentro do Ministério da Justiça mas no Departamento de Proteção e Defesa Econômica um outro destaque que eu gostaria de dar também é que no nosso país é importante que a gente diga isso com muita tranquilidade não há controle de preços não é? então a a a a único controle de preços que nós temos no nosso país é alguns medicamentos só isso o tabelamento só medicamentos então o principal controle de preço que é feito no nosso país da forma de se controlar preço é o trabalho do Departamento de Proteção e Defesa Econômica nessas questões de alinhamento e cartelização de preços então esse destaque eu gostaria de dar para dizer o seguinte todas as iniciativas de combate a cartéis também tem impacto na vida do consumidor porque melhor qualidade melhor preço só que ele não é feito hoje pela norma pelo arcabouço jurídico que o Brasil tem ele não é feito pela área de defesa do consumidor ele é feito pela área de defesa econômica no Piauí foi feita por quê? porque está a defesa do consumidor está no âmbito do Ministério Público que tem por força legal essa atribuição e agora vamos às rádios a rádio Verdes Mares de Fortaleza com o Nilton Salles participando ao vivo alô Nilton bom dia bom dia Dona Juliana a minha pergunta já é um pouquinho velha há algum tempo decidiram fiscalizar filas nos bancos ameaçaram multar banco que mantivesse o cliente por mais de 15 minutos e coisa e coisa e coisa o fato é que passado o tempo a fila continua ninguém soube mas esse banco foi punido a senhora sabe alguma coisa sobre isso? bom dia meu caro Nilton bom dia Ceará Fortaleza importante destacar que a questão de filas nos estabelecimentos bancários regra geral ela é regulamentada por leis municipais e leis estaduais não há no arcabouço jurídico federal uma legislação sobre filas em bancos então como elas são legislações municipais ou estaduais regra geral quem fiscaliza a lei municipal é a prefeitura ou os órgãos municipais secretarias de obras e posturas ou até proconso municipais e no âmbito estadual também os órgãos estaduais fazem essa fiscalização de outro lado é importante destacar que pelo código de defesa do consumidor todo cidadão consumidor tem direito a ser bem atendido a demora a ser atendido não é um bom atendimento então portanto esse tipo de reclamação também pode ser levada ao PROCON sobre esse aspecto sobre o aspecto de não ter sido bem atendido no sentido de bom atendimento e as reclamações que chegaram aos PROCONs a informação que nós temos acompanhado é que isso tem diminuído em todo o país seja por força das leis municipais seja por força das leis estaduais e dessas respectivas fiscalizações seja também porque os PROCONs quando se trata de mau atendimento tem intervindo e fiscalizado os PROCONs vou procurar me informar com o PROCON estadual do Ceará sobre o que está acontecendo especialmente em Fortaleza mas as informações que nós temos no âmbito nacional é que essas questões estão pelo menos controladas este é o programa Brasil em Pauta hoje recebendo a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça Juliana Pereira da Silva a NBR e a TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo este programa e reapresenta a gravação desta entrevista em sua programação em horários alternativos agora vamos a João Pessoa na Paraíba com a Rádio 98 FM participando Poliana Sorrentino fala conosco alô Poliana bom dia bom dia Luciano Seixas bom dia diretora Juliana Pereira e todos que acompanham o programa Brasil em Pauta diretora como será possível fazer a pena valer o código do consumidor com os PROCONs em estrutura para fiscalização para fiscalizar principalmente a grande demanda de reclamações em relação a garantia de produtos vencidos com defeito bom dia João Pessoa Paraíba Poliana muito boa sua pergunta mas eu acho que é importante ela me dá oportunidade de dizer que a estrutura dos órgãos de atendimento aos consumidores no nosso país ela ela é descentralizada não é? estabelecida pelo pelo governo federal ou pelo departamento federal então o que eu quero dizer com isso o órgão municipal de atendimento ao consumidor ou o PROCON municipal a estrutura dele é de competência e atribuição do município assim respectivamente também a o sistema estadual o órgão estadual de defesa do consumidor eu acho que é importante ter essa oportunidade para dizer num país de economia crescente como o nosso que é favorável sob a perspectiva da qualidade de vida do nosso povo do nosso consumidor é importante que os chefes dos executivos municipais e estaduais tenham a compreensão de que o exercício de cidadania hoje no nosso país passa também pelo exercício de consumo e que na medida que cidadania a cidadania tem essa hoje essa interface de cidadania econômica é muito importante nós estabelecermos estruturas para o atendimento a esse cidadão que tem um problema econômico eu acho que isso favorece primeiro ao cidadão no sentido de se sentir protegido pelo estado de outro lado nós contribuímos para elevar a qualidade dos serviços e produtos comercializados no Brasil porque se nós temos uma rede bastante capilarizada forte de combate ao produto ruim e ao serviço ruim nós vamos fatalmente por consequência ter um serviço melhor um produto melhor no nosso país e agora a participação da Rádio Mirante de São Luís do Maranhão com Roberto Fernandes Bom dia Roberto Bom dia Bom dia Juliana Pereira da Silva do Departamento de Defesa do Consumidor A pergunta que faço é que em relação a quantidade de sódio encontrado em alimentos industrializados a pesquisa que foi verificada viu que no Brasil essa quantidade é muito grande no entanto nós temos um estudo feito recentemente na Austrália e que aponta que todas as vezes em que se deixa para a iniciativa privada do setor produtivo controlar essa quantidade de sódio a queda de doenças cardíacas e derrames é cerca de apenas insignificante é 1% no entanto esse estudo aponta que o caminho adequado é exatamente o controle feito pelo governo quando isso ocorre e impõe regras a taxa de diminuição chega a 18% no Brasil o que está sendo feito é uma tentativa de conscientizar o setor produtivo para reduzir e produzir alimentos mais saudáveis eu pergunto o Brasil vai continuar buscando esse caminho ou como aponto estudos a determinar exatamente o controle através de regras rígidas para que se possa ter alimentos saudáveis para o consumidor bom dia Roberto bom dia Maranhão nossa capital São Luís acho que é importante destacar a seguinte informação meu caro Roberto todo o alimento produzido no nosso país ele tem uma fiscalização e ele depende de uma autorização dos órgãos competentes parte deles do Ministério da Agricultura e da Pecuária parte deles ou às vezes juntamente com o Ministério da Agricultura e Pecuária a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e aí leia-se também o Ministério da Saúde eu tenho claro enquanto um órgão de proteção e defesa do consumidor que todo componente de alimento no nosso país precisa de alguma ele precisa não ele ele tem e ele passa por um controle dos órgãos competentes a questão específica do sódio eu realmente não estou acompanhando porque essas são discussões mais voltadas para os órgãos de saúde do nosso país mas de novo todo produto industrializado no nosso país ele não é controlado só pela autorregulação do setor produtivo é preciso se destacar que ele tem uma autorização para ser fabricado industrializado e comercializado ou é do Ministério da Agricultura Pecuária ou da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é importante que a gente tenha essa consciência porque numa sociedade em que a praticidade e o uso de alimentos industrializados cresce a cada instante isso tem um impacto na vida das pessoas na saúde das pessoas e o controle estatal é imprescindível nesse sentido quando nós estamos falando de saúde e de segurança dos consumidores da população não se pode prescindir não se pode delegar isso é um mandato legal que o próprio os órgãos de fiscalização e controle tem se isso está de alguma medida em autorregulação realmente eu desconheço só tenho a informar que qualquer produto passa pelo controle do Ministério da Agricultura ou do Ministério da Saúde via Agência Nacional de Vigilância Sanitária Este é o programa Brasil em Pauta hoje com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça Juliana Pereira da Silva vamos a Manaus no Amazonas com a Rádio Rio Mar Emerson Miranda fala conosco alô Emerson bom dia bom dia bom dia bom dia aos amigos do programa Brasil em Pauta bom dia Juliana Pereira eu começo perguntando aqui um dos fatores que acontecem bastante aqui na nossa região devido a ser a longevidade e as nossas estradas ser expor rios a população ribeirinha aqui do estado geralmente vem a capital fazer compras e geralmente muitos devido a desinformação são sujeitas a comprar a fazer compra casada eu quero saber o que o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor tem orientado sobre principalmente essa população menos esclarecida esses ribeirinhos para não fazerem esse tipo de caída dessa armadilha a compra casada vem comprar um motor de roupa por exemplo na capital e em vez de levar só o motor de roupa também leva outro material agregado por agricultura bom dia Emerson bom dia aos ouvintes do nosso querido Amazonas a prática de venda casada é uma prática abusiva e proibida na legislação brasileira desde 1990 não é? então me preocupa essa informação acho que é importante que as autoridades locais sejam informadas dessa prática até para mobilizar o próprio Ministério Público haja vista e a Defensoria Pública haja vista que isso me parece mais voltado a uma população mais vulnerável uma população que tem mais dificuldades ainda de comprar e de conhecer e de saber seus direitos então acho que é importante que essa denúncia seja feita também às autoridades locais o PROCON o Ministério Público a Defensoria Pública para que essa prática possa ser fiscalizada em loco de novo é abusivo e não pode acontecer a venda casada sob nenhum aspecto sob nenhuma circunstância e agora a participação da Rádio Favela de Belo Horizonte Minas Gerais com Brenda Lara alô Brenda bom dia bom dia Luciano bom dia Juliana bom quanto aos saques depois de mais de dois anos que as regras que disciplinam os saques se entrarem em vigor no país as empresas ainda desrespeitam principais regras como atendente no primeiro menu eletrônico atendimento no máximo de um minuto entre outras ou seja qual é a dificuldade que o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor ainda tem em combater efetivamente esses descumprimentos por parte das empresas será que a punição para essas empresas são ineficientes a ponto delas ainda desrespeitarem os milhares de consumidores no país o que falta no caso Juliana bom dia Belo Horizonte bom dia Brenda eu vou dizer com maior transparência para você e para todos os ouvintes não há dificuldade da parte do Departamento em fiscalizar seguramente quando nós fizemos a apresentação dos atos de fiscalização dos últimos dois anos do Departamento o principal ponto que foi fiscalizado por nós foi o descumprimento ao decreto do saque foram mais de 50 milhões de reais em multas aplicadas são duas ações na justiça de 300 milhões cada ações na justiça que envolveram todo o Brasil várias unidades da federação são históricas essas ações então me parece que nós temos um regulamento que é um padrão mínimo para se atender bem o consumidor nós temos não só o DPDC que é o departamento mas todos os órgãos do sistema os PROCONs estaduais municipais o Ministério Público todos envolvidos na fiscalização e nas sanções às empresas que descumprem então a dificuldade é de que as empresas que prestam serviço no nosso país compreenderem que tratar bem o consumidor que respeitar o consumidor além de ser uma obrigação legal e não se pode prescindir disso é sinônimo de uma sociedade mais evoluída e mais atenta ao seu cliente de uma empresa mais atenta ao seu cliente acho que a grande dificuldade ainda é o mercado fazer a sua parte porque o Estado e o consumidor tem feito de um turnamento a sua parte nesse aspecto E agora a participação de Milene Thiele da Rádio Boas Novas 1270M de Belém do Pará Alô Milene bom dia Olá bom dia Luciana bom dia aos ouvintes que nos acompanham agora bom dia doutora Juliana bom dentro desse a pergunta é a seguinte dentro desse regulamento do SAC que inclui a garantia de produtos vendidos com defeito ou mesmo produtos ou serviços que não satisfaçam o cliente eu queria citar aqui uma situação de uma ouvinte nossa que deixou a pergunta para a doutora Juliana o nome dela é Marli Soares ela comprou uma passagem aérea na TAM em junho de 2010 porém ela não embarcou por opção dela mesmo logo em seguida ela pediu reembolso que é um serviço oferecido pela companhia de lá para cá muitos contatos já foram feitos mas até hoje a quantia não foi depositada ela contou que o último contato foi a 5 dias e a empresa pediu que ela aguardasse 10 dias para obter a resposta o que ela gostaria de saber doutora é se ela continua tentando negociar e aguarda né ou ela entra com o processo judicial para conseguir direitos e se ela tiver que entrar com o processo quais os direitos que ela teria nessa situação bom dia doutora Mailene Rádio Boas Novas Belém bom dia Milene bom dia Pará primeiro é importante salientar que ela tem direito ao reembolso ela comprou contratou um serviço de transporte aéreo não utilizou ela tem o direito ao reembolso claro que esse reembolso está sujeito a algum tipo de abatimento porque como você mesma colocou ela por mera liberalidade por uma questão uma opção dela decidiu não mais viajar então está garantido nessa prática a uma retenção de um valor que em relação ao não uso da passagem por parte do consumidor agora a empresa não pode reter todo o valor ela tem que devolver a maior parte desse valor porque não prestou o serviço a consumidora eu até porque confio muito e acompanho de muito perto o trabalho dos PROCONs no Brasil eu sugeriria a sua ouvinte que procurasse o PROCON estadual do Pará vocês tem o PROCON na cidade de Belém que levasse o caso eu também acho que a empresa já teve todas as oportunidades para resolver o problema da consumidora e me parece que não cumpriu com a lei não cumpriu com as suas obrigações frente à consumidora então me parece que seria importante que ela procurasse o órgão de proteção e defesa consumidora o PROCON para fazer o seu registro Juliana Pereira da Silva diretora do departamento de proteção e defesa do consumidor do Ministério da Justiça muito obrigado por sua presença hoje aqui no programa Brasil em Pauta eu que agradeço a vocês a Luciano a oportunidade de falar com os consumidores brasileiros e de estar aqui à disposição de vocês estou aqui hoje e estarei sempre que for necessário muito obrigado até a próxima nós estamos encerrando neste momento o programa Brasil em Pauta que tem a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços até uma próxima oportunidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto